PORTA DE PICO FINO 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 Diz o que vai ser da gente agora Oh, me amo, deixa eu ir embora Quero saber Tô olhando ali na sala me chamando pra sair E o coração dando porradas implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, me amo, deixa eu ir embora Diz o que vai ser da gente agora Saí sem me avisar Chega de manhã Eu parecendo a última pessoa Que queria ver Veje seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quero saber Tô olhando ali na sala me chamando pra sair E o coração dando porradas implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, me amo, deixa eu ir embora Quero saber Tô olhando ali na sala me chamando pra sair Tô olhando ali na sala me chamando pra sair Meu coração dando porradas implorando pra trair Tô olhando ali na sala me chamando pra sair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, me amo, deixa eu ir embora De vez Para ali, bicho rico Olha o repertório mais forçado do meu ser O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja É farra milionária, aqui não tem besteira O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja É farra milionária, aqui não tem besteira O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja O meu cavalo é de um milhão, aqui na minha fazenda Eu sou vaqueiro, ostentação, que é besteira e importado O cavalo é de um milhão, aqui na minha fazenda Eu sou vaqueiro, ostentação, sou dez cavalos Na baia, muita festa na piscina, mulher de fio de tal É muita adrenalina, sou dez cavalos Na baia, muita festa na piscina, mulher de fio de tal É muita adrenalina, que é sem compromisso E sem preocupação, da diversão O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja É farra milionária, aqui não tem besteira O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja É farra milionária, aqui não tem besteira O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja São dez cavalos Na baia, muita festa na piscina, mulher de fio de tal É muita adrenalina, são dez cavalos Na baia, muita festa na piscina, mulher de fio de tal É muita adrenalina, que é sem compromisso E sem preocupação E sem preocupação O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja É farra milionária É farra milionária, aqui não tem besteira O freezer tá lotado de Red Bull e cerveja É farra milionária, aqui não tem besteira É farra milionária, aqui não tem Autumn Sucesso do meu compositor, Vandervaldo Bono, tá comigo no forro Sobe na mesa com um litro na boca Só de sainha, quase tirando a roupa Começa a rebolar, vai descendo até o chão Por onde ela passa, tá chamando atenção Chego na festa, avisto uma gatinha Ela tá na tela, tá ali bem caladinha Chegou a banda, começou a tocar E essa gatinha não parou de dançar Com dedo na boca Ela tá pirada, essa mulher tá desmantelada Com dedo na boca Ela tá pirada, essa mulher tá desmantelada Sobe na mesa com um litro na boca Só de sainha, quase tirando a roupa Começa a rebolar, vai descendo até o chão Por onde ela passa, tá chamando atenção Chego na festa, avisto uma gatinha Ela tá na tela, tá ali bem caladinha Chegou a banda, começou a tocar E essa gatinha não parou de falar Com dedo na boca, ela tá pirada E essa mulher tá desmantelada Com dedo na boca, ela tá pirada E essa mulher tá desmantelada Reapertando o voo É pra tocar o morenão Sucesso não existe Tá ficando complicado Iniciando cedês O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido E ainda procurando o dia nos pagra Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo O que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Vamo embora amor Deixe esse cara por favor Vamo embora amor Deixe esse cara por favor Vamo embora amor Deixe esse cara por favor E tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, aí tô te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, aí tô te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo, que ele anda me sendo que vai me matar Imagina se eu me sobe isso, o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se eu me sobe isso, o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Joga meu garçom, Zé Macarni, eles vão! Se tá longe eu fico triste, se tá perto eu fico alegre Só você pra fazer chover no meu verão E mudar o meu coração de amor, de amor Pede o controle da situação Pelando no nosso coração, e hoje estou entregue em suas mãos E o seu beijo me deixou acorrentado Pensei que fosse uma noite de amor Eu tava errado, a gente se enganou Hoje eu vivo, mas senteu calor E todo mundo sabe que isso é amor Se tá longe eu fico triste, se tá perto eu fico alegre Só você pra fazer chover no meu verão E mudar o meu coração de amor, de amor Se tá longe eu fico triste, se tá perto eu fico alegre Só você pra fazer chover no meu verão E mudar o meu coração de amor, de amor Perdi o controle da situação Eu já não mando mais o coração E hoje estou entregue em suas mãos E o seu beijo me deixou acorrentado Pensei que fosse uma noite de amor Eu tava errado, a gente se enganou Hoje eu vivo, mas senteu calor E todo mundo sabe que isso é amor Se tá longe eu fico triste, se tá perto eu fico alegre Só você pra fazer chover no meu verão E mudar o meu coração de amor, de amor Se tá longe eu fico triste, se tá perto eu fico alegre Só você pra fazer chover no meu verão E mudar o meu coração de amor, de amor E mudar o meu coração de amor, de amor E mudar o meu coração de amor, de amor E mudar o meu coração de amor Curti uma foto dela, voltei no Facebook Ela muito bonita, mas era só o duque E muita maquiagem, e muito Photoshop Na hora do encontro, eu levo e ponho o choque Ela é feia que dói, é feia que dói E pra beijar ela não tá nem fechando o zói É feia que dói, é feia que dói E pra beijar ela não tá nem fechando o zói Sai, sai, tô correndo perigo Sai, sai, não quero nadar contigo Sai, sai, tô correndo perigo Sai, sai, não quero nadar contigo Curti uma foto dela, contei no Facebook Ela é muito bonita, mas era só o truque Muita maquiagem e muito foto shopping Na hora do encontro, eu levo e ponho o choque Ela é feia que dói, é feia que dói E pra beijar ela não tá nem fechando o zói É feia que dói, é feia que dói E pra beijar ela não tá nem fechando o zói Sai, sai, tô correndo perigo Sai, sai, não quero nadar contigo Sai, sai, tô correndo perigo Sai, sai, não quero nadar contigo Oi, perfeito, meu esposa, meu será? Meu parceiro joga no passando e chorar de guaiú Seu parceiro regnalo esquino, que nem eu Eu... Olha o repertório mais bom, Senhor do meu será? E a galera bota o zoião, a galera bota o zoião, quando abre o WhatsApp, mexe, bata do negão, quando abre o WhatsApp, mexe, bata do negão. Inciano C10 A gente não aguenta, já virou fuleiragem, a chibata do negão aparecendo na mensagem, virou febre no WhatsApp, um pouco de bobagem, negão já estourou, fazendo sacanagem. Agora que a galera bota o zoião, a galera bota o zoião, quando abre o WhatsApp, mexe, bata do negão, quando abre o WhatsApp, mexe, bata do negão. A gente não aguenta, já virou sacanagem, a chibata do negão aparecendo na mensagem. Virou febre no WhatsApp, um pouco de bobagem, negão já estourou, fazendo sacanagem. Agora que a galera bota o zoião, a galera bota o zoião, quando abre o WhatsApp, mexe, bata do negão, quando abre o WhatsApp, mexe, bata do negão. E a galera bota o zoião, a galera bota o zoião, quando abre o WhatsApp, mexe, bata do negão, rasta no chão, rasta no chão. A chibata do negão, rasta no chão, rasta no chão. A chibata do negão, rasta no chão, rasta no chão. A chibata do negão. Lá vai o moreninho, bicho rir. O meu WhatsApp é de todo mundo. Essa é outra mensagem, que às vezes eu me confundo, troquei umas mensagens com uma rapariga. Dessas rapariga, viciada em pinga. Cheguei lá no forró, comecei a dançar. A rapariga vem, me quis de um beijo roubar. Vou tá filmando tudo, pra me jantar de ar. Se eu não pagasse, ela ia postar, que eu paguei 10 reais. Pra rapariga, dessas rapariga, que é viciada em pinga. Eu paguei 10 reais, pra ela não postar, o meu vídeo não pense, meu casamento ferrou. Eu paguei 10 reais, pra rapariga, dessa rapariga, viciada em pinga. Eu paguei 10 reais, pra ela não postar, o meu vídeo não pense, meu casamento ferrou. E o meu whatsapp é de todo mundo É tanta mensagem que as vezes me confundo Troquei umas mensagens com uma rapariga Nessas rapariga viciada em pinga Cheguei lá no forró, tô viciada a dançar Pra rapariga, eu me quis ter um beijo roubar Tô tá filmando tudo pra me jogar de ar Se eu não pagasse, ela ia postar Eu paguei dez reais Pra rapariga, dessas rapariga Viciada em pinga, eu paguei dez reais Pra ela não postar o meu vídeo Não pensei, meu casamento ferrou Eu paguei dez reais Pra rapariga, dessas rapariga Viciada em pinga, eu paguei dez reais Pra ela não postar o meu vídeo Não pensei, meu casamento ferrou Tome o forró Vem, pega a forró, tá Rata, torna mais forte no meu Ceará Ano, meu vereador, no meu de cápio Estranho Abertura novo daquele dia dos paredões Trama, baby, mix o filho do rei Eu tô de volta na balada Pedaço de pau pra mim Sou dele, sou dele O meu anel de compromisso Eu tô tendo dedo em mim Sou dele, sou dele Vá! Inciano, seu Deus O anel de divulgações Tá comigo, ó O aredinha, bicho, rica, resselecente Chique, sede, moral e na divulgações Vivia preso, acorrentado Na minha vida o sol nascia quadrado O animalzinho doméstico encado Eu só saia no dia dos namorados Mas um belo dia Ela me beijou Toda minha alegria Tudo melhorou Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Soltei, soltei O meu anel de compromisso Eu botei no dedo Soltei, soltei 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 Soltei, soltei O meu anel de compromisso Ela me beijou Toda minha alegria Tudo melhorou Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Soltei, soltei O meu anel de compromisso Eu botei no dedo em mim Soltei, soltei Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Soltei, soltei Soltei O meu anel de compromisso Eu botei no dedo em mim Soltei, soltei Eu tô de volta na balada Pedaço de mau caminho Onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora Só agora apareceu Suas malas já estão lá fora A casa é minha Nunca é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Onde você tava nessa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas balas já estão lá fora Essa casa é minha, nunca é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais, eu saio Da minha casa Eu já mandei ele sair Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga 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 Um sócio nacional roda Alicô Qualidade é aqui O filho do rei É moral Baby Mix Escuta só a letra dessa música Pra quem tá apaixonado É gostosa Muito gostosa Vem Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Com seus amigos Reventando assunto Pra me lanciar Para de se preocupar Com meus problemas Só pra ter corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Na vida inteira Já imaginei Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os cílios crescendo Eu acho que a gente se apaixonou Que o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida E eu tenho que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Na vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os cílios crescendo Eu acho que a gente se apaixonou Que o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Olha meu porro a coxa Sua pressão O espaço de um gílio Amiga Kátia, Dezzi Bebini Mas sabe, junto de a O que é a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Mas sabe, eu te amo E aí O que é a gente já tá me isso Hoje eu tô solteiro, eu tô largado Quem gosta de mim que corra atrás Levo a vida do jeito que eu quero Sem ninguém pegando no meu pé Por isso quando chega a noite eu faço tudo o que elas querem É área VIP na balada, tem cascata de chão Eu faço tudo o que elas querem Eu não vou gelo na balada e ainda vou botar pressão Vai lá novinha, vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Hoje eu tô solteiro, eu tô largado Quem gosta de mim que corra atrás Levo a vida do jeito que eu quero Sem ninguém pegando no meu pé Por isso quando chega a noite eu faço tudo o que elas querem É área VIP na balada, tem cascata de chão Eu faço tudo o que elas querem Eu não vou gelo na balada e ainda vou botar pressão Vai lá novinha, vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Vai lá novinha, vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão O que é isso? Tá rolando a corrente, é bom você ficar sabendo Se tu tava por fora, já pode ficar ligado E pra participar tem que ser Ei, você que tá solteiro, tá curtindo, tá bebendo Tá rolando a corrente, é bom você ficar sabendo Se tu tava por fora, já pode ficar ligado E pra participar tem que ser Coloca a mãozinha no copo Outra mãozinha e gira Bote a mão pra cima e gira No pedido dá certo, quero que você repita Multiplica, multiplica os ovinhos Multiplica, multiplica os ovinhos Multiplica, multiplica os ovinhos No pedido dá certo, quero que você repita Multiplica, multiplica o... vai, multiplica, vai Multiplica os ovinhos Multiplica, multiplica os ovinhos No pedido dá certo, quero que você repita MJ Navajato, meu amigo Demi Com toque esporteria E esse é morado, eu me quis saber Qualidade é aqui Baby Mix Ei, você que tá solteiro, tá curtindo, tá bebendo Tá rolando a corrente, é bom você ficar sabendo Se tu tava por fora, já pode ficar ligado E pra participar tem que ser Ei, você que tá solteiro, tá curtindo, tá bebendo Tá rolando a corrente, é bom você ficar sabendo Se tu tava por fora, já pode ficar ligado E pra participar tem que ser Coloca a mãozinha no copo Outra mãozinha e gira Bote a mão pra cima e gira No pedido dá certo, quero que você repita Multiplica, multiplica as ovinhos Multiplica, multiplica as ovinhos Multiplica, multiplica os ovinhos No pedido dá certo, quero que você repita Multiplica, multiplica os ovinhos Multiplica, vai Multiplica os ovinhos Multiplica, multiplica os ovinhos No pedido dá certo, quero que você repita Hoje multiplica A mamãe tá aqui, ó Morirão Divulgações Baby Mix RLZ E que interessante foi Passe aqui depois da me querendo Pegue a fila, quer voltar Pegue a senha É que hoje tá lançado Tô numa maior resenha Olha aí pra você eu avisei E que bate um dia vai levar Mas você sempre se achou por cima Esqueceu que embaixo é seu lugar Olha aí pra você eu avisei E que bate um dia vai levar Mas você sempre se achou por cima Esqueceu que embaixo é seu lugar Bateu, levou, montou, chorou, me humilhou E ainda perdeu o seu amor As dores só bocinha né E que interessante foi Passe aqui depois da me querendo Pegue a fila, quer voltar Pegue a senha É que hoje tá lançado Tô numa maior resenha Tô numa maior resenha Tô numa maior resenha Olha aí pra você eu avisei E que bate um dia vai levar Mas você sempre se achou por cima Esqueceu que embaixo é seu lugar Bateu, levou, montou, chorou, me humilhou E ainda perdeu o seu amor Agora só bocinha né E que interessante foi Passe aqui depois da me querendo Pegue a fila, quer voltar Pegue a senha É que hoje tá lançado Tô numa maior resenha Tô numa maior resenha Tô numa querendo Pegue a fila, quer voltar Pegue a senha É que hoje tá lançado